O ministro do esporte inaugurou hoje a primeira Vila Olímpica Indígena do Brasil. O complexo foi construído na área da Reserva Indígena de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A vila possui quadra poliesportiva, campo de futebol, pista de atletismo, quadra de vôlei de areia, parque infantil, vestiários, banheiros adaptados e ainda um prédio para a administração. O projeto iniciado em 2008 some investimentos de quase um milhão e meio de reais por meio do Ministério do Esporte.